Essas piadinhas, sabe o que eu acho engraçado? Eu convidei porque eu conheço ele. Essas piadinhas ruins são boas, cara. São boas. O Patati Patatá, com todo respeito... Pô, ele tem... Teve uma outra dia que ele falou, ele falou... Por que a faxineira não gosta de jiu-jitsu? Por quê? Porque ela já luta capoeira. Capoeira, entendeu? Capoeira. Eu tô muito feliz que o podcast faz nove meses e trouxeram a grávida de tal batendo aqui do meu lado. Trouxeram! A grávida e a gravidinha. A gravidinha. Piada de gordo não pode, hein? A gravidinha sou eu. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone tá aqui? Não. É que eu tô com a mama aqui no microfone e ela tá aqui no carinha. Entendeu? No carinha. Nossa. Vai. Você que trouxe, tem que dar gás, velho. Eu? Você que trouxe, dá gás. Ele tá com a mão no anonizante, eu tô no carinho. Não, e o pior que sou eu... É o carinho. É o seu amor, bola. O pior que... Que rir, então. Da pior qualidade. Então dá amizade, velho. O pior que o Caraca falou pra mim, cara, vamos fazer uns programas sensacionais, aleatórios, a gente traz sempre duas pessoas que se conectam. Aí tem eu, o amendoim, o confuso sobrinho e o moda. Eu tô muito triste agora. Que prateleira que eu tô na comédia. Que se conectam. Que tô eu e o palhaço minduca. Toca, esse mito. Esse mito da comédia brasileira que ficou muito conhecida ali no Bolsonaro, né? Verdade. E no Danilo. No The Noite, fazendo bastante participação no The Noite. O SBT me dá bastante oportunidade lá, Ratinho, Eliana. E quando eu tava gravando o Pânico, foi bem assim. Eu tava... Ó, um pato me chamando aqui. Vai, mano, dá gás, mano. Essa aqui não foi piada, não. Esqueci de desligar o celular. Ah, teu celular toca um pato. É. Ele tem mal tentão, né? Eu tô gostando. É verdade. É uma piada de gordo, né? Ele tá pagando pau pra teta da vida. Não, é uma piada de gordo não pode. Ele tem uma teta bonita, né? Não, piada de gordo pode. Aqui bota tudo. Esse é o ponto de gaste bom. Pode, pode? Pode, eu sou gordo. Aqui é o seguinte. Quando eu cheguei lá pra poder gravar com você lá em Carapicuíba. Eu moro lá em Carapicuíba, né? Você mora lá? É. Aí eu vi você lá nos bastidores. Eu falei assim, meu, carioca, eu trouxe umas piadas aqui. Você falou assim, mano, faz lá na hora, lá que eu quero ver suas piadas. Daí quando você me liberou, aí eu fiz as piadas engraçadonas. O Bola tá tão feliz que ele vai botar um prego embaixo da unha. Eu tenho uma piada muito boa. Aí, meu amigo. Eu tenho uma piada muito boa pro Bola que o Bola gosta de carro. Ele tem uma ficha de piada. Ele tem uma ficha. Gosta de carro. Qual é o carro que cura gonorreia? Aí, coisa boa. Carro que cura gonorreia? É. Qual é? Não sei, irmão. É o Kisara Picasso. A coisa é boa. A primeira que você acerta. Aquelas piadas que são ruins mas que são boas, né, cara? É o Kisara Picasso. São muito ruins que são boas. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Qual é o urso que imita o Michael Jackson? Urso pardo, urso... Polar, eu não sei, cara. É o urso panda. É porque ele é preto e branco. Tem umas boas e umas ruins, né? Não é uma de Pelé, é uma de Mané, né? Vai guardando pro teu show, Vitor. Vai guardando. Eu tenho um limite. Mais uma de carro, mais uma de carro. Um limite é a lei. Depois ele reclama aqui porque que apanha o humorista. Qual é o carro qual é o carro que não gosta de pagode? Pagode? É o Amarok. Entendeu? Eu acho que eu queria vir no dia do confuso. A tia riu, a tia riu. A tia riu de qualquer coisa, bicho. A tia não sabe o que ela tá fazendo. A vó da van riu. A vó ama. Pera aí, pera aí. Tia, qual é o carro que foi, mas não vai mais? Ia. É variante, né? Não, que ia. É o que ia. É o que ia. Que ia. Vocês estão pegando. Vocês estão pegando. Vocês estão pegando. É o que ia. Isso aqui é boa. Qual é o carro que é uma loja de departamentos? Qual é o carro que é uma loja de departamentos? Puta merda. Difícil, cara. É o mapa. Você sabe? Não, eu sei. Eu tô vendo que ele gosta de pedra de carro, por isso que ele veio de táxi. Amarelo. Ele acho que vinha de tanque, de reboque. Não sei, cara. A van. Entendeu? A van. Mas é duas horas e meia disso aqui. É duas horas e meia. Bola decide. Fica ou sai do estúdio? Quem não viu, eu convidei. Eu convidei, ué. Pronto. Não, pega essas piadinhas. Sabe o que eu acho engraçado? Eu convidei porque eu conheço ele. Essas piadinhas ruins são boas, cara. São boas. O Patati Patatá, com todo o respeito da... Pô, ele tem... Teve um outro dia que ele falou, ele falou, por que a faxineira não gosta de jiu-jitsu? Por quê? Porque ela já luta capoeira. Capoeira, entendeu? Capoeira. Mas é boa. Mas, ó... O que saia a Picasso, eu amei. Foi boa. O meu humor é baseado em livros. Eu sou um estudioso do humor. Ah, é? Você é um estudioso. Eu leio aqui, ó, os livros do Léo Lins. Todos aqui, ó. Do Léo Lins, aqui, ó. E também, um livro, também de piadas do Matheus Ceará. Também. Matheus é ótimo. Matheus Ceará, Aritoledo. Entendeu? Ele veio pra causar animizade mesmo, né? Ele veio pra fechar a porta nesse VT. Você é tretado? Ele usa a piada do Aritoledo, entendeu? Ele usa, é? Usa. É mesmo. A nossa é nossa. É mesmo. Falando pra você. Você lê todo o Aritoledo, você sabe toda a obra. Toda... Entendi. Sabe como é que ele faz que se suicida? É, não, essa não. É. E a tromba no... Na toba. É, eu acho que é isso, né? É. Só que ele nunca contou, né? No programa, né? Não podia, né? É, não podia. É igual o Oito Infinito. Eu fiquei 20 anos sem saber o que era. Só vim saber aqui. É verdade. É gostoso, né? Bom demais, cara. Puta que parede. O problema é quando você é casado, que nós é casado. Como que você pede pra falar pra sua mulher? Tem como você dar uma linguadão no meu lado? Não dá, é. Você fica subindo, né? Mas o Edson... Nós botando o cu na boca da pessoa, é uma loucura isso. Uma vez eu tava... Você botando o cu na boca de uma pessoa, né, cara? Porque isso eu acho muito doido no casamento, porque tem umas coisas no casamento. Você é casado, você tá ligado do que eu tô falando? Sim. É difícil você pedir, porque hoje em dia... Quanto tempo você tá casado? 16. É muita coisa. Hoje elas já tem desculpa pra tudo. Eu tô há cinco anos. Mas já é desculpa pra não transar. Porque você pega... Qualquer coisa... Qualquer coisa. Eu falo lá, eu não tô preparado. Eu falo, caralho, deixou a buceta no consultório. Como não tá preparada, velho? O que aconteceu? Tá tudo ali, velho, velho. O que aconteceu? Pô, não tem como... Se parafusou o negócio. Nós não, né? Vamos ser foda hoje. O homem de pau do... A gente não nega sexo nunca, cara. Não. Depende. Já pegou com a tua mulher? Ela falou, vem aqui, eu vou pegar no teu pau. Eu falo, não. Não, hoje eu tô triste. É verdade. Não quero. Não quero. Você deixa pegar. Vou fazer um bom agapes. Não, não quero. Não quero. Não tem essa de não quero. Nós sempre queremos. O pau, ele fica esticado, parece o pescoço do Zezé de Camargo. Veiúdo. Ele tá veiúdo, cantando é o amor aqui pra você, gritando aqui assim, ó. Você não vai negar, meu amigo. E aí, esses dias, uma mina... Eu saí com uma mina, ela falou assim, ah, eu quero você pra mim. Chupa minha perereca. Eu falei, aí... Ele chupa mesmo, ele chupa mesmo. Ele bota a lingona no brinquedo. Mandou bem, meu. Ó, caralho. Ideia de carioca, viu, gente? Eu gosto de amendoim. Não, aqui eu gosto, eu não queria, mas eu falei... E nessa hora, nessa hora, quando eu tava lá, sabe o que aconteceu? O quê? Ela ficou com o cu piscando. Essa foi boa. Essa foi boa. É a segunda. É a segunda. Boa, menina. A avó mostrou também. Tá piada, avó. A avó tá com o cu piscando. Tá piada. Caralho, só falta o Will Smith aí meter na mão aqui. Ele parece aquelas... Marcos soco inglês, né, meu? Parece aquelas crianças que ficaram presas num buraco da Tailândia. A cada dez, uma é boa. Um... Como é isso, ele parece... Eles tem que assustar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.